Fala meu povo, tudo bom com vocês? Como muitos de vocês já sabem, estamos fazendo reforma na nossa casa. E essa reforma acabou ganhando um diário aqui no nosso canal que vocês gostam de ver a casa das pessoas, não é mesmo? Muitos de vocês pediram pra gente criar conteúdo sobre a reforma, então estamos criando. Já saiu aqui no canal o primeiro vídeo do diário da reforma em que a gente explica o nosso objetivo e mostra a nossa casa do jeito que ela estava antes. O segundo diário foi a gente abrindo o projeto do escritório pela primeira vez. Nós vimos o projeto junto com vocês. E nesse vídeo aqui a gente vai mostrar o projeto da Sala e da Cozinha, que é um projeto integrado. A gente assistiu no mesmo dia, a gente viu no mesmo dia junto com a nossa arquiteta Mayara, mas a gente acabou dividindo o vídeo porque ele estava muito grande. Bom, a gente fala no vídeo anterior que foi o do projeto do escritório, inclusive eu vou deixar todos os dados da Mayara aqui na descrição. caso vocês queiram entrar em contato com ela e todos os links de diários da reforma que já saíram também. Vou deixar tudo aqui. Então se você não está acompanhando do começo, volta lá no primeiro episódio para você poder conferir tudo. Nós pensamos muito, entre o vídeo anterior e esse, de até atrasar um pouquinho a produção desse vídeo aqui porque a gente tinha... Olha como as coisas são em obra, né? A gente tinha planejado... Olha! Tudo bom? Usando a imagem do filho alheio. A gente tinha falado no diário anterior que a gente já começaria o chão da nossa casa, né? Da sala, logo no dia seguinte, assim, na semana seguinte. E isso não rolou porque faltou material. Então a gente está passando essa semana aqui no Rio. Esse vídeo que está sendo finalizado no dia que ele vai ser postado mesmo, dia 20 de outubro. E aí a gente vai ter que comprar mais material para voltar para casa para o pedreiro poder continuar a obra e terminar a sala finalmente. A gente não vê a hora de voltar para a nossa casa e começar a mexer na decoração, no escritório, fazer as pinturas e tudo mais. Então provavelmente aí o próximo diário deve dar uma atrasadinha. A gente deve dar um pulinho numa loja para poder comprar esses materiais. Talvez a gente grave um vlog lá para vocês também para ser aí o próximo diário da reforma, diário de cotação para mostrar mais ou menos como que a gente vai fazer comparando projetos com produtos. Mas eu estou muito feliz, assim, em dividir com vocês esse projeto da sala e da cozinha que inicialmente era o nosso ponto principal de interesse de reforma na casa. Como a gente já falou para vocês várias vezes, a gente já vai completar 10 anos que está morando nessa casa e a gente nunca definiu um estilo nosso. Depois de muitos anos refletindo e vendo vários exemplos de decoração, a gente meio que entendeu o nosso estilo meio zen, meio borro, meio leve. A gente não gosta de cores quentes dentro de casa. A gente é muito clean. Nosso armário é muito clean. Raramente a gente usa cores quentes para muita coisa, tudo bom? A pessoa que acabou de pintar o cabelo de vermelho fogo. Mas tirando isso, tirando essa ousadia aleatória de quarentena, a gente é muito básico, sabe? A gente é muito do preto e branco, do bege, do marrom e muito de cores assim, sabe? Muito raramente cores quentes. Então a gente ficou muito feliz de ter recebido um projeto da Mayara que realmente integrou nosso imaginário com a especialidade dela, que é a arquitetura. E uma coisa que era para mim quase que uma obrigação, assim, dentro de casa. Que era não esquecer que a gente estava inserido dentro da Mata Atlântica. Eu precisava me sentir naquele ambiente mesmo que dentro de casa. Eu precisava ter ali algum verde, ter madeira, ter, tipo, cores que me trouxessem não um contraste com o lado de fora, sabe? Mas que eu me sentisse uma extensão da natureza que está ali nos cercando. Bom, falei demais já? Uma grande introdução. Vamos ao projeto da Sala e da Cozinha. E conta aí pra gente o que vocês acharam, o que vocês acharam do nosso estilo e principalmente se o que está ali no projeto é o que a gente é pra vocês, sabe? Se reflete muito do que a gente é pra vocês também. Diz se vocês já imaginavam que seria algo mais ou menos assim. Bom, segue aí então pra assistir o projeto. Obrigada por estar assistindo o Diário da Reforma. E é isso. Até o próximo Diário. Tchau. Vamos ver a sala então. Vamos ver a sala. Vamos lá. A sala a gente já tinha visto. Essa é a visão da sala, da porta da sala de entrada, né? De quando a gente entra na nossa casa. Você quer explicar um pouquinho o conceito daí? Vocês tinham me dito, né? Você me mandou algumas fotos e falou Ah, então eu fico transitando, não sei qual é o estilo que eu trabalho. Eu não sei qual é o estilo que eu quero. Porque às vezes eu gosto do bobo, às vezes eu gosto do industrial. Você pode colocar tudo o que você quiser. Não existe regra. Na decoração, no interiores, na arquitetura. Não tem regra. A não ser que o negócio caia no cima da cabeça. Aí tem. Mas pra criar assim, gente, não tem. Então eu misturei, de novo, muito o verde. Que era uma vontade muito grande. Então eu criei vários espaços pra vocês colocarem tudo o que representa a vida de vocês. Vegetação? Vai ter vegetação. Cultura pop? Vai jorrar cultura popinha. Vai ter tanto? Vai ter, juro. Então também foi aquele conceito. Vocês queriam mais cenários pra talvez uma gravação. Pra você poder, né, transitar durante a sua casa e falar Ah, hoje eu vou gravar aqui porque eu posso. Porque é minha casa e eu quero. Porque é lindo. Então todos os cantos são pontos de gravação. São pontos de descanso. São pontos pra vocês serem felizes. Perfeito. Muito bom. Então, a gente vai chegar um pouquinho mais pra perto da sala. Essa é a visão do sofá do painel. Uma coisa que eu tinha pedido pra Mayara desde o início era que a gente tinha uma parede muito grande na sala e a gente não sabia como harmonizar essa parede pra que ela fosse um grande painel, né? Pra quem entra mesmo. Ela é a primeira coisa que as pessoas veem quando entram em casa. É o que chama a atenção. Ela é o atrativo. Como eu disse, vai ter tudo. Tudo que representa vocês. Vai ter os objetos de trabalho de vocês. Vai ter lá todos os seus livros que vocês pediram e que eu vi que tem muitos livros. Não, muito. Tem muito colecionável. Então, tem nichos de todos os tamanhos pra vocês colocarem todos os colecionáveis possíveis. Ali embaixo da TV, né, a gente tem um móvel, né, uma bancadinha pra apoio de videogame, aparelhos de TV, internet. Tem um espaço fechado, que daí é aquela coisa mais restrita, aquela coisa que, ai meu Deus, não quero que ninguém veja. Bagunça mesmo, né? Bagunça que chama mesmo. Isso. E a prateleira superior também e uma acima, né? Porque, geralmente, poxa, você pode colocar aquela cascata de vegetação, você pode colocar outros tipos de decoração que harmonizem com a sala, que também representem vocês. É, mas o interessante que eu achei é que é sem exageros, né? É, é leve. Porque como o ambiente é bem amplo, dá pra eu ter espaço entre as coisas. Pra mostrar que eu tenho bastante coisa, mas não tá tudo junto. É tudo junto. É. A gente tem que entender até onde chega o nosso limite. Aonde é pra ter bagunça, vai ficar num canto. Mas, poxa, é uma parede gigante, não tem como a gente lotar tudo isso, né? Então, vamos separar por setores. Vamos fazer uma setorização. Biblioteca, TV e tem a porta, né? Se não me engano. Isso. Então, é uma parede totalmente limpa. Então, a gente... Eu setorizei em três ângulos diferentes pra vocês conseguirem... Então, praticamente, a sua sala ganhou três novos ambientes separados numa única parede. Uma curiosidade que eu acho legal dividir com a galera é o seguinte. Quando a gente foi fazer o projeto, a Mayara perguntou sobre o nosso orçamento. Ela falou qual a disponibilidade de vocês de gastar dinheiro. Aí, eu falei pra ela. A gente quer investir em coisas boas, em coisas que a gente acha legal, pra deixar a casa do nosso jeito. Mas, a gente também quer fazer muita coisa. É. Então, a gente não quer comprar muita coisa pronta, assim. Se você puder fazer de um jeito com que a gente mesmo consiga montar, esquematizar e organizar tudo pra dar uma economizada no que pode, a gente prefere. E, cara, quando ela botou essas prateleiras e as ripas e a composição, se você parar pra analisar esse cenário, basicamente, a gente tem que comprar prateleiras, ripas e nichos e um rack. Essa é a composição, né? E eu falei, cara, é perfeito, assim. Porque o rack, dependendo do tamanho da sua sala, varia aí de 200 até 2 mil reais, assim, numa loja popular, né? O orçamento é principal. E essa é uma das coisas que as pessoas não entendem dentro do meu ramo, do ramo da arquitetura e de interiores. Ah, eu vou pagar, mas vai ser caro. Eu vou trabalhar... Todos os arquitetos trabalham em cima do orçamento que você tem. Você fala, ah, eu tenho mil reais pra gastar. A gente vai fazer uma coisa dentro dos seus mil reais. Ah, eu tenho 50 mil reais. Lógico que vai ser muito mais coisas. Mas é sempre dentro do orçamento. E uma coisa que as pessoas nunca entendem, que quando trabalham sem arquiteto, sem engenheiro até mesmo, sem usainho de interiores, tanto na construção, quanto na decoração, as pessoas, elas gastam, pelo menos, no mínimo, 20% do dinheiro. Tudo que ela vai lá e investe na casa dela, pelo menos 20% vira lixo. Pois é. Porque ou comprou demais, ou comprou errado, ou deu algum pepino e que a pessoa não sabe. Porque a pessoa não sabe, gente. Da mesma forma que eu não sei, por exemplo, arrancar dente, porque eu não sou dentista. Sim. É isso. Sabe? Então, poxa, é essencial em todos os... Né? Sim. Em todos os segmentos de uma obra. E a gente recebe esse documento, que a Mayra falou, técnico, em que ela fala exatamente cor, marca indicada, né? É óbvio que tudo é muito recomendação. Mais cor, material, quantidade, tom da cor das coisas. Ajuda bastante. Isso ajuda muito. Porque, cara, a gente é leigo. Real. Então, eu chego numa loja, tipo, a Leroy Merlin da vida, eu olho tudo e eu fico... Ok. Existe mais marrom do que pessoas no mundo, sabe? É muito marrom que tem na vida. Sei lá escolher qual é. Então, isso é muito legal, de ter esse direcionamento, porque aí você já pesquisa, já vê quanto custa e já se organiza para comprar no seu ritmo. Isso é muito bom, né? É que sim. Mesmo que seja de longe, por exemplo, eu estou em Sorocaba, interior de São Paulo, vocês estão no Rio de Janeiro. Mas eu consigo entender mais ou menos o preço, né? Lógico, eu saí para a rua pesquisar. Mas eu sei mais ou menos o valor de um painel de MDF, vamos dizer. Então, eu sei o quanto eu vou poder aproveitar desse MDF e eu sei o quanto você vai gastar mais ou menos em material. Lógico que mão de obra varia muito. Sim. Mas eu sei que pelo menos o material vai estar de acordo com o orçamento que a pessoa me passou. Perfeita. Vamos descer para ver o outro cantinho da sala, porque a sala tem mais cantinho e mais cenário. Olha que perfeitinho. Aqui do lado do sofá vai ter... Mais uma poltroninha. Essa porta aqui é a porta do escritório. É, aquela porta ali da direita é a porta do nosso quarto. Isso, perto da cabeça do Iron Man. É, e a porta de frente é do escritório. Perto da luminária da Pixar. E essa é mais uma cena, né? Mais um cenário para a gente. Isso, aí ele tem... Você falou que gostaria de mesclar com cinza, né? Então, madeira, cinza. Tudo ornando, como diz aqui na minha cidade. Tudo orna. É o cantinho de descanso, o cantinho da leitura. Vocês falaram que gostou muito. Então, na minha cabeça, eu já falei, a Cris faz muito Clube do Livro. Eu falei, poxa, por que não criar um espaço de leitura, viu? Sim. Falou, poxa. Ai, que legal. Ficou muito fofo. Tá tudo neutro. De novo a prateleira, que você pode trocar os quadros. Gente, eu juro, usem prateleira para quadro. Nossa, isso já revolucionou a minha cabeça. Já. Porque não tem sentido, de fato, assim. Estragar a parede. É, e a gente enjoa dos quadros. Enjoa. É. Eu enjoo dentro de tudo. Sim. Aí tem as prateleiras laterais. Do painel da televisão, a gente tem a prateleira que vai e interiça, né? Como se fosse uma segunda tonalidade para esse ângulo, né? Então, a gente vai conseguir mesclar. Tem o móvelzinho ali para você apoiar, colocar um cafezinho. Tem ali a casinha do Bilbo. Eu amo. Eu vou querer achar um monte de coisa que você botou no projeto. Eu vou ficar que nem doida procurando as coisas aqui. Gente, depois eu vou fazer um jogo, juro. Faça um jogo. As diferenças, duvido. As diferenças. Não, eu vi que em cima da estante aqui na sala tem tipo uma torre Eiffel no cantinho. Eu já pensei, eu não vou nem comprar essa torre Eiffel. Eu vou jogar para o universo que eu quero ir a Paris trazer a minha torre Eiffel para a minha sala. Nossa, perfeito. Vou só jogar para o universo. Ela botou Dark ali na televisão porque ela quer mais conteúdo de Dark, eu acho. Uma mensagem subliminar ali. Ela estava na febre. Foi na época. Foi na época. Eu não lembro que estava na semana do... Sim. Gente. Bom, vamos para trás para ver nossa cozinha então. Essa é a visão da sala para a cozinha. E aí, você não mexeu em muita coisa do que já existe, mas você acrescentou elementos porque eu tinha te falado que eu queria... espaço de guardar coisas. É, e eu queria uma cozinha confortável, né? Uma cozinha que eu me sentisse feliz ali dentro. Isso. Então, o armário que vocês já têm não tem porque eu mexer. Ele está lindinho. Ele está super bem acabadinho pelos vídeos que você me mandou. então, eu falei... Poxa, eu não vou mexer. Ele está ótimo. Está em ótimo estado. Por que eu vou fazer isso? Não. Tem prioridades nos outros ambientes, né? Sim. A bancada, né? De tijolinho. Vocês têm. Colocamos um novo revestimento. Uma porta também MDF, que também é super fácil de ser instalada. Aumentei um pouquinho a pia, né? Mas foi coisa pouca. Não sei se vocês têm a vontade de aumentar ela, trocar pela qual vocês já têm. É a opção. Mas, se vocês não quiserem, não tem problema. Mas dá para colocar o revestimento nos tijolinhos mesmo. Sim. Aí, tem a torre, né? Uma torre de armários para vocês colocarem mais utensílios, para acabar com bagunça, todas essas coisas. Agradeço. E que vai até o fim da geladeira, né? Até a porta de entrada da cozinha. E eu adorei o clean. Eu adorei o azul. É, está bem claro mesmo. Tipo, tem detalhezinho azul que me trouxe um novo ponto de vista, sabe? Azul está longe de ser a escolha primeira, assim. Quando eu penso em cor, eu nunca penso em azul. E eu penso... É. Eu vou notar que a minha é diferente, né? Mas eu gostei muito. Eu gostei muito, porque o azul harmoniza muito bem com madeira. E harmoniza muito bem com cinza, com branco, com verde, que eu pedi para você colocar. Fica uma composição leve, que eu acho que representa muito o nosso estilo de vida, assim. Que é um pouco frio, né? Quando você olha, assim, as coisas dos nossos cenários, nossas coisas, elas têm uma tonalidade mais fria. Mas a gente sempre joga alguma coisa muito quente por cima, assim, sabe? Para dar uma chamada. Para dar um contraste. É. Então, eu coloquei tudo muito clean, tudo neutro. A cor dos armários novos vão ser o mesmo do armário antigo que vocês já têm. Uhum. Pelo vídeo também, deu para bater bem. Piso, que vocês já queriam, que é o concreto. Então, tudo está, de novo, harmonizando. Os armários estão na altura que fiquem de uma forma super à vontade para vocês abrirem, fecharem, conseguirem pegar tranquilamente, sem se matar, sem ninguém cair na cadeira. Importante. E aí, tem uma outra visão da parte da cozinha, que é a parede, daquela parede que a gente tinha, esses furadinhos que iam até o chão e que você ressignificou essa parede e é uma das coisas que eu mais amo nesse projeto. Inclusive, no início desse vídeo, a gente mostrou como está esse meio murinho aí já. Que a gente já fez um murinho. A Mayara ainda não viu, mas a gente já mostrou no vídeo. Depois, ó, essa é uma das minhas fotos favoritas, cara, juro. Eu amei essa foto. Eu amei muito também. Eu amei o ressignificado que você deu para esse canto, sabe? Porque ele era só uma parede. E, de repente, ele virou um ambiente. Eu fiquei, gente... Uma mesinha de café da manhã. Isso. Para vocês terem um papo, para falar, eu mostro vocês sozinho e eu vou almoçar aqui tranquila, no meu silêncio. Ou se não receber o visita, falar, vamos tomar um chá da tarde. Eu amo. A Cris adora. Adoro fazer mesa. Acho incrível. Eu amei. Aquele quartinho ali, para quem não sabe, é o quarto do aquariano. Aquele que está para trás da parede. E, enfim, aquilo ali é canto do panda. Ele que lute. Não sei o que vai virar direito. Mas eu amei, assim, essa quebra do ambiente. Você colocou uma porta que não tinha. Manteve nossa cristaleira. E eu amo que você bota essas visões, assim, da varanda e da janela com planta, que me faz muito me sentir em casa, né? Isso. Que é a visão de verdade que a gente tem. Eu amo. Sim. Ó, com meus amigos arquitetos, valorizem o render. Eu só senti que eu falo nem todo arquiteto vindo de renda depois eu vivo. É, exatamente. Ó, mais uma vez agora. Mais uma olhadinha próxima. Outra visão. Mais próxima. Nossa, é muito legal. Parece que eu estou sentada nesse sofá. É. Olha, outra visão da nossa sala. Ali é a varanda. Olha o tapetinho. Olha o tapetinho na frente do sofá. Ali é a porta da varanda. Mayara, você acredita que depois de dois meses com esse projeto na mão, só ontem a gente viu aquela cadeira ali na frente da porta da varanda? Cada hora que a gente abre o projeto a gente descobre um negócio novo que a gente não tinha visto. Impressionante. Aí tem uma mesinha. Cabe coisa, gente. Cabe muita coisa. Cabe muita coisa. Está tudo no tamanho certo, juro para você. Gente, essa mesinha aqui na frente do sofá a Cris vai usar tanto essa mesinha. Ela está com uma etiqueta para a Cris. Isso. Porque ela é perfeita para mim. É que eu sempre estou com tipo um copo d'água, sempre estou com alguma coisa e fica meio que perdido, né? no rio aí. Tem que ter uma coisa. Gente, eu sou uma coreana tão bagunceira. Eu amo a camiseta das pessoas. Então eu falo, eu perco o controle sempre. Então eu sempre olho para o meu sofá e falo, eu preciso de um panquinho para controle. Eu estou arrumando um fio aqui. todo o projeto, juro. Eu amo. Amo. Está muito lindo. Agora é mais próximo. Mais próximo aí nesse cenarizinho para a galera ver com calma. Ficou muito legal. Eu estou muito apaixonada. Cozinha. Quero muito almoçar aí nessa mesa já. Tomar café nessa mesa. Acabou. Eu amo. São três lugares que cabem até sete. Eu amei. Ah, é essa mesa, né? E é legal que de um lado são essas cadeirinhas aqui e do outro são aquelas outras cadeirinhas redondinhas que dá para ajustar o lugar. São objetos que dá, por exemplo, ai meu Deus, não tem ninguém que eu viro essa semana. Vou guardar o banco, não vai me ocupar espaço. Sim. Bem legal. Eu amei tudo. Eu amei. Você falou, né, da luz na época que estava montando o projeto de botar trilho. Eu falei, não, pode botar trilho que vai ficar lindo, maravilhoso. Ficou incrível. Amei o verde em tudo. Eu amei a cristaleira que vocês têm. Ela já é tão linda. Eu amo a cristaleira também. Ela é um presente da minha mãe. Jamais eu tiraria de casa essa cristaleira. Nossa, ela é linda. Eu amei, assim. Eu gosto muito como que a casa inteira traz um pouquinho do lado de fora, realmente, né? Ela incorpora a natureza de uma forma muito natural, muito leve. E traz a madeira que, mal ou bem, incorpora a natureza também, né? Traz um pouquinho do sentimento. Eu amei tudo. Ficou maravilhoso. Amei demais os projetos. E não acabou. E não acabou, né? É. Essa é só a primeira vez que você aparece aqui no canal. A Mayara... Quarto, gente. Eu vi o quarto e falei, meu Deus, cabe três quartos. Nossa, o quarto é um condomínio, né, cara? É o exagero. É o exagero. É o exagero. É o exagero de uma crise adolescente que fez o projeto, entendeu? É o exagero. É o exagero da adolescente aleatória. Normal, gente. Vamos dividir esse quarto. Vamos. Boa. May, obrigada demais por estar aqui. Que alegria. Eu estou apaixonada completamente pelo seu trabalho. Falei para o Panda, falei, cara, jamais, assim, a gente conseguiria fazer algo próximo a isso. Claro que, talvez, a gente, vendo muitas inspirações, a gente poderia comprar elementos muito parecidos, mas a composição e o sentimento harmônico que dá para a gente, assim, é impagável. Então, você quebrou a minha visão de que a arquitetura é luxo e de que eu tenho que ser uma socialite da novela das oito para ter um arquiteto fazendo meus projetos. É como se fosse um mercado normal, gente. Tem arquiteto de milionário, tem arquiteto de gente... Normal. Eu sou covão. Gente, eu sou covão. Não tem como atender milionário. Porque, né, tem muita gente... Não, tem, tem. Eu vou fazer projeto milionário. Não. Mas é lindo. Obrigada de coração pelo seu carinho. E assim que a gente conseguir voltar para a nossa casa e esvaziar o nosso quarto que virou um depósito... A gente passa a trabalhar dentro do quarto. A gente começa o projeto do quarto com você. Eita! Pode mandar, que eu estou preparada. Obrigada de verdade pelo carinho, pelo projeto, por tudo. Você é incrível. Ai, gente, é um presente tão bom, eu juro. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade. E para todo mundo que está assistindo... E para todo mundo que está assistindo, os dados da Mayara estão aqui na descrição do vídeo. Sim. Obrigada. Beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do projeto e do que a gente terá na nossa casa em algum momento daqui pelas próximas semanas. É, pelo menos a galera sonhou junto com a gente. Sonhou junto com a gente aqui. Imaginem, gente. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.